Que barulho é? Cê não tão escutando não. Olha, tá vindo daqui, ó. Acho que tá vindo daqui. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Venham todos aqui, tem uma surpresa. Canta, canta. Toda a república aqui com a gente, venham. Vamos ver quem é isso com a Gaiola. Eita! Oxe, quem é essa mulher feia, hein? Leuri. É a Leiris Cléia. É a Leiris Cléia. Desçam, desçam que eu trouxe Leuris Cléia. Essa artista internacional estranhamente vinda dos infernos Pra ficar com vocês aqui. Canta, Leuris Cléia, canta. Eu não venho negar... Ei, é isso. Trouxe essa cantora pra cá pra ficar um dia inteiro com a gente. Não veio no dia, que era pra estar vindo antes aqui, era pra estar com a gente colada. Aí veio fazer enxame, zoada. Ela veio de muito, muito longe. Sabe onde fica o inferno? Foi onde ela veio. Aqui! Entendeu? Ela vai ficar um dia inteiro com a gente, quiçá o resto das nossas férias. Não tem colchão. Não tem colchão, não. Não tem vaga não pra ela aqui no meu quarto. Se a maioria falou que não, eu vou ficar. Então é o seguinte... Não, não! Abra não! Aí quando eu recebi o convite do Carlinhos pra vir pra cá, eu não senti nada, sabe? Eu não fiquei nem triste, nem feliz, porque eu não sabia o que me aguardava nessa casa. Leuris, você está liberta! Isso! Vai ficar com a gente, sim! Ela tá no meu quarto, eu não quero ela! Não, não! Eu vou transformar a vida desse pessoal aqui no inferno. Eles estão achando que estão de férias? Estão achando, pois estão enganados. Que onde tem Leuris Cleia, não tem paz. Salva de palmas pra Leuris! Só que é o seguinte, já que vocês não querem Leuris aqui, porque não cabe mais uma pessoa... Não, não tem espaço. Então vamos fazer... Ai, gostoso. Vou fazer melhor. Leuris vai passar um dia inteiro com vocês, e vocês vão votar num confessionário em uma pessoa pra sair. Pra sair pra minha casa. Vai passar um dia inteiro na minha casa. Vota em mim! Entendeu? Vai passar... Bom, não sei. Resolvam isso no confessionário. Vão, 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 vão! Vota em mim! 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 Eu quero ir pra casa dele! Eu vou pra casa dele! Eu quero ir pra casa do Carlinho! Eu quero ir pra casa do Carlinho! Eu quero ir pra sua casa, Carlinho! Eu voto no pônei. O pônei sai pra passar um dia lá, porque ele fica aqui pegando os caras. A Juzona não pode chegar junto dos caras. Que ele quer dar em cima, quer dar o botada. Então botei ele pra passar um dia lá. A pônei. Voto nela. Daquele jeito. Tudo nosso e nada dele. Se for dele, nós toma. Mulher eu não quero mulher, eu quero homem. Eu preciso velha e ir pra lá. Velha. Porque mulher eu tenho medo das mulheres, porque ele dá o pequeno lugar lá. Vanessa. Um dia sem a Vanessa é um presente pra gente. Eu espero que o Carlinhos aproveite também. Ela gosta muito do Lucas. E eu acho que o Carlinhos vai gostar muito também. De ter ela acumular. Eu tô sentindo que assim, que ela tá sugando muito, muito, muito. Porque eu não tô mais suportando ela. Eu acho que ela tá precisando de se tratar mais. Eu pensei, será que eu volto em mim mesmo pra ir pra casa dele? Ou a gente passa um dia livre da Vanessa? Eu acho que seria mais proveitoso passar um dia sem a Vanessa do que um dia na casa do Carlinhos. Olha! Leandro, só pra você saber, toda a república fizeram um panelaço lá em casa querendo sua expulsão. Só que aí eu sei que você é cantora, eu não ia expulsar de qualquer jeito sem você passar pela nossa vida e não entregar a arte. E aí eu pensei, quem eu vou trazer pra compor uma música junto com você? Ai, passada. E aí, mexendo meus pauzinhos, peguei o fenômeno do momento. Nada mais dá na menos que... Manu Batidão! É a minha cantora! É a minha artista! Você viesse falar comigo, viu? Sem falsidade, não. Gente, quem conhecia a Manu Batidão já... Eita, eu não acredito que a Manu Batidão... Manu! Não devia falar com você. A rainha de tudo agora. Eu sou a Tizia da Barra. Eu sou a Tizia da Barra. Eu sou a Tizia da Barra. Isso, pra derrubar. É de Maria. Isso. Você é Manu Batidão entrando pela porta. Linda, maravilhosa. Manu, me diz uma coisa. Tá acontecendo um dilema aqui que a gente trouxe, né? Essa minha amiga, essa minha prima, vinda direto no inferno. Nebrou muito tempo pra chegar até aqui e veio. Ela geralmente só fala cantando. E aí, o recalque... É mesmo? Verdade! É diferente, né? Ela é exótica na música. É diferente. Ó, ela só fala cantando. E aí, se recalcaram com o talento do Elisclé. Porque canta. Canta pra mim, meu amor. É... Vai lembrar Do jeito que eu sentei Ela não vai sentar Do jeito que eu beijei Ela não vai beijar Você ainda me ama Não venha negar É, só nesse finalzinho deu uma... Uma leve desviada, né, da curva. É nervosíssimo. É porque eu gosto de fazer uma coisa fora. Mas assim, a tua voz é bem angelical. Obrigada. Eu acho que vai dar bem, viu? Fazer só umas aulas mesmo, viu, Fia? Tá. Pra cuidar, né, dessa voz. Trouxe um fono também pra te ajudar, viu, irmã? Irmã exorcista, trouxe. Irmã, a gente trouxe tudo que você vai necessitar Pra se tornar uma grande artista. É que às vezes eu tô falando assim... O negócio bem passou, hein? Mas eu acho que... Mas eu acho que é natural. Mas eu acho que é natural. Deixa eu dizer uma coisa pra você. E aí, a gente pensou o quê? Querem expulsar ela daqui de casa, Mas antes dela sair daqui, A gente precisa compor uma música pra ela. Então quer dizer que depende dessa composição Se ela vai ficar ou não na casa. É isso? Talvez sim. Tudo pode mudar. Ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês. E aí, temos que compor uma música com o Léo Estréia. Jura, Carlinha? Você pode me ajudar nisso? Você tá feliz, né? Posso. Tô vendo a felicidade no seu rosto e a dançarina dela. Vamos fazer tudo que você pedir, Carlinha. Eu tenho que fazer que eu sou só artista, né? Com muito amor, a gente vai fazer pra você, filha. Eu espero. Então é o seguinte, a gente vai começar a trabalhar. As duas vão se separar e vão compor uma música pra gente. Ok? Ok. E vocês vão ajudar. Eu acho que vai ser mais fácil do que eu imaginei. Olha quem tocou na minha alma. Pega aí. Vamos trabalhar, trabalhar. Circulando, vamos. Quero que essa música frota a minha mesa até hoje à tarde. Bora? Já vai. A gente se juntou mais uma vez fazendo uma força tarefa e foi pra ajudar a Leures. Gente, hoje à noite ainda é a nossa performance. Temos que arrasar. Enfim, vamos aprender a coreografia, tá, gente? Energia! 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 Vamos respirar. Tira na casa! Tira na casa! Tira na casa! E eu digo, que isso? Só se for um ágil, velho. Não sei se essa carreira de Leures, mesmo a gente ajudando... Rápido, gente! Não, não é não tem, mas vai pra lançar a luz. Não, não tem College. link na grande palma. Não, a investir na Ginseng. Ah, né? Vamos dentro? Vamos nas suas ferramentas. Como que me corte? Isso? Vamos botar uma coisa falando de amor, coloca o amor que tu tem, aquele boy que tu ama, aquela pessoa que passou na tua vida. Eu odeio todo mundo. Agora a brincadeira ficou de gente grande. Vamos ver o que eles prepararam pra gente. Hum, 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 hum Só sei que o universo prosperou Eu sei que agora já pintou um clima Bem não demora que eu quero dançar Meu canarinho tá feliz sorrindo Batendo as asas querendo cantar E no meu canto a gente perde as horas Cantando até o sol se pôr no mar Meu canarinho tá feliz sorrindo Batendo as asas querendo cantar Querendo cantar Te vi de longe andando na praia O céu abriu e teu olhar brilhou O céu das ondas lava minha alma Ficou perfeito pois você chegou Sei que achei o que eu procurava Alguém que despertasse aquele voo Foi um pedido que fez as estrelas Só sei que o universo conspirou Eu sei que agora já pintou um clima Bem não demora que eu quero dançar Meu canarinho tá feliz sorrindo Batendo as asas querendo cantar E no meu canto a gente perde as horas Cantando até o céu se pôr no mar Meu canarinho tá feliz sorrindo Batendo as asas querendo cantar Querendo cantar Caraca, meu Deus! Então, pessoal, cara, eu gostei muito da apresentação. Eu só achei que a Ponento poderia te equilibrar mais na hora que você carregou a Leuris. Achei que você estava cambaleando muito. Mas eu acredito em você, viu? Também ouvi um peido de alguém na hora da apresentação. O Pony também peidiando. Olha, tá vindo? Por isso que o Pony faz vergonha de gente. Numa apresentação, peidiar. Eu acho que Vanessa trouxe essa energia negativa para o resto do grupo e deixou a cantora desestabilizada. Eu acho que Eddie, trazer essa expressão dele meio carrancuda, não sei, se ornou também com a energia da melhor amiga dele que estava cantando. Senti um pouco de recalque da parte de Eddie. Eu achei vocês perdidos. Parecia que vocês estavam meio numa coisa, tipo assim... Vocês estavam muito perdidos. Eu achei que parece que não é algo ensaiado. Se eu pudesse desassistir o que eu acabei de assistir, eu queria ter desassistido. A sensação que eu tive foi essa. Como é que é a história aí? Meu Deus do céu! Cancela Pony. Passado! De novo! Tá cancelado, amiga. Ela não toma banho na casa. Bubu... Você cata o bebê? Cata, é? Passado. Ailton Júlio, você é bissexual, né? Não, porque eu não sou hétero. Bubu, ele tem um sex appeal. E casa... Jusona. Tô sentindo algo aí, viu? Eu tenho certeza que aí o Tom Júlio pegaria Jusona. Pegava. E o Jusona, porque eu acho ela gostosa. Aê! Saindo que os caras se liga? Haha, minha piquei com a Jusona já era. Nem sai daí, mãe. Olha meu Deus do céu aqui, né? Cancela o pônei, porque ela cria muito afique na cabeça dela. Não pode chegar um visitante aqui na República cancelada. Vé, véi aqui em caso. Ei! Ei! É um amor antigo, né? Todo mundo sabe. E eu cato o Jusona. Eu sou meio... Eu gosto. Ele tá ligado com a Jusona, beijar gostoso. Todo mundo deseja dar um beijo em mim, só de uma pessoa receber um beijinho gostoso de língua. Eu já beijei nessa boca gostosa. Beijaria de novo. Beijaria de novo? Beijaria. De novo? Deixa a gente ver isso. Calma, pega aí. Vai colocar a música romântica. Nossa. Nossa. Gente... É técnico, Jusona. É sem língua. Boa. Tá bom, tá bom. Já entendemos. Passa. Eita. Esse é o caso. Explique. Eu coloquei o Verinha pra casar porque não tinha mais ninguém pra colocar. Não vou casar com a Jusona. Desculpa. É um bom sugadere, né? É sugadere que fala. E por falar nisso, você vê o louco lá do Nordeste querendo pegar um cara de São Paulo. Pegou. Não peguei até agora nenhum São Paulino. Agora por causa de quem? Paulista, Jusona. Paulista. Eita de você porque eu tô esse tipo todinho aqui em São Paulo, doido pra arrumar um boizinho gostoso. Agora eu vim a ser canceladinho aqui, meu irmão. Passa. Você não fez uma presença pra Jusona pra ver? Gente. Sendo cancelado. Ele não arrumou em São Paulino, mulher, pra mim, esses dias todinho aqui sem beijar, a Jusona sem dar uma meladinha. Ah, não. Eu sou de se jogar. Eu tenho que namorar todos os dias. E aqui eu tô na cháula. Agora eu vou chamar a Vanessa. Vem a Vanessa. Vem a Vanessa. O Catar fazer. Eita. Agora pra casar eu quero o Éden. Éden. Quem é Éden? Quem vai casar com Éden por quê? Porque ele tem a pegada africana. Hum, vim. Você vai cancelar quem trouxe a gente pra São Paulo? Ah, ele não arrumou nenhum boi. Então, o tempo aqui que eu tô aqui sem arrumar nenhum. Se o problema for esse, Jusona, eu vou lhe ajudar. Mas então, por causa disso, que você vai me ajudar, eu vou colocar você no Catar e vou mudar a Vanessa do lado de cá. Eu vou, eu vou... Não, sem resenha agora. Eu falei pra ela que ia ajudar ela a encontrar um paulistano. E aí, eu vou pensar no que fazer, certo? Ei, peraí. Peraí. Fique na sua. Eu ia doida pra dar um beijo na boca do Carlinho, né? Dar um beijinho. Experimentar aquela linguinha gostosa, aquela boquinha. Mas é o seguinte. É minha parceira. Eu vou ajudar. Vocês vão me ajudar junto. É difícil achar um paulista que queira, Jusona. Mas eu tô pensando aqui, vou confabular. Eu vou achar uma pessoa, um gato pra ela. Alguém que deixa ela feliz, entendeu? Porque eu não vou ficar Jusona, né? É alguém que nem o Ed, nem cara que vai ficar. Confira em mim, deixa comigo. Vai até aqui. Vai. E você será sabatinada hoje por essas incríveis pessoas, inteligentíssimas e que tem um grau elevadíssimo de QI. E cada uma delas vai perguntar e você vai responder para a gente. Então, seja bem-vinda ao nosso rodão. Vai girando aí. Vamos achar um date para a Jusona. A Jusona precisa desencalhar e o sonho dela é pegar um São Paulinho. Paulista, né? Quer dizer, que ela chama de São Paulinho. Vamos caçar esse macho para a Jusona. Ed, que é nosso cartunista, vai desenhar toda essa cena, toda essa situação e no final você vai poder levar para casa esse lindo quadro, tá bom, Jusona? Começando por Bubu. Jusona, como você se define na cama? Eu me defino uma leoa, porque ela vai a caça de carne. Muita carne, porque eu tenho pouca carne, né? Meu corpo é esbelto. Aí eu sou que nem uma leoa. Ailton Júlio. Tudo bom, Jusona? Tudo bom, meu lindo. Você tem quatro filhos. Quatro filhos. E você não acha que poderia atrapalhar não no relacionamento entre você e o rapaz que você tanto quer, que você deseja? Não, eu boto tudo ele lá na cozinha, fecho a porta aí. É uma mãe incrível, né? Vanessa? Vanessa! Jusona, qual é o macho que você gosta do tipo dos machos? Aquele barbudinho, bem carnudo, com os braços gostosos, com aquela pegada maravilhosa, alto. Braços fortes. Pode ser um branquinho também, bem gostosinho. Pode ser um branquinho. Aquela boca rosinha, ixi. Mais fácil. Com os olhos bem clarinhos, aquele olhinho de... Na verdade, o que vier, você tá catando. O que vocês acharem. Ok, pônei. Jusona, se você arrumasse um macho, que ele tivesse cheio de sanha, você casaria com ele? Querida, a gente tá em TV aberta. O que é sanha? Sanha é quando ele tem muita farma, um corpo cheio de pereba, aquele Vanessa. Não, eu não quero um homem que tenha bit-bit, esse eu não quero. Um sonho, só pra finalizar? Um sonho, fazer muito sexo no avião. Agora, um sonho impossível. Impossível, não. Um sonho impossível, pegar o carrinho. Ah, esse tá possível. Esse tá possível. Um primeiro date, pra onde você levaria esse pretendente? Pra comer o quê, pra jantar o quê? Um jantar romântico. Eu levaria pra uma beirada do rio, pra comer uma buchada. Não seria um peixe na beirada do rio? Uma mulher, uma buchada que é de bode. Com base dessas informações que você nos passou, a gente vai atrás desse pretendente, vamos ver se a gente acha. Eddie, você terminou o cartoon? Cadê? Mostra pra gente. Ah, ele deve ter ficado ali. Eu tenho tudo. O quê? O quê? Esse é o desvio, o peito branco. Azul? É a viozinha. A gente... Você, eu ia... Cadê a bônei? Cadê a bônei, seu menino? E quem... Ele me prometeu, sabe, que nós vamos caçar e achar um namorado pra Jesus, um boy. Do jeito que eu gosto, tá ligado? O quê que você acha? Dê uma voltinha pra gente, ó. Ele tem silhueta. Ele é molinho assim, mas a essência dele é dura. Pelo menos é o que ele me diz. O que você achou? Eu não gostei, não. Por quê? Eu gostei porque ele tem cara que gosta da mesma fruta que eu. Meu coleque, olha. É porra de leque. Eu gosto da mão de obra, a mão de obra tem que ser pesada. Esse a gente trouxe da Malhação, já foi um ator super famoso. É, ele é meio desengonçadinho, é família rica. Eu não sei se ele tem a pegada que você queria, mas o rosto é bonito. É, o rosto é bonito, mas ele não tem cara que passa nem a primeira marcha, nem a segunda, nem a terceira, nem a quase, nem a embreagem, nem o freu traseiro. É, mas dê uma voltinha pra gente, dê uma voltinha pra gente. Isso, olha aí. Ó. Mas ele tem uma bundinha, ele é todo organizado assim. Ele não vai aguentar com a juzuna, não. Vá por mim, eu conheço. Esse aí é meu doente que vem com uma alisação, uma alisação. Ixi. É bonito, tem um sorriso bonito. É bonitinho ele é. Olha os acessórios, é estiloso e é paulista. Até que eu gostei das tatuagens, mas é muito pequenininho pro meu gosto. Não aguenta pressão, cara. Eu conheço homem que mela direito, que pega a juzuna, que joga, que puxa no cabelo dela, que diz, agora é só eu. Tá entendendo aqueles caras que dá pegada? Federa, eu se ligo. Eu gosto de pegada daqueles que se joga assim. Ó, juzuna. Então eu acho que é esse aqui, pode vir. Olha, isso tem cara de mal. Mãozona, os dedos grandes, entendeu? É, o tamanhão dele. Sabe que ele tem barriga de tanquinho? Manda ele subir um pouquinho pra gente ver se tem barriga de tanquinho. Dá pra você subir só um pouquinho? Iiiiii. E aí, mais ou menos? Ele vai ficar ali no stand-by. É, stand-by. Obrigado. Eu gostei dele. É, mais ou menos. Mais ou menos. Esse aqui é um amigo meu, de longa data, sabe? Ele tem um jeitinho mais assim, mais adocicado, porque foi criado com vó. A sobrancelha que ele não tem, porque ele vê que ele faz drag na noite. Pra sustentar a família, né Gil? Mas eu acho, Carlinho, que a cama não vai dar pra nós, Deus. Vai quebrar da... Eu ia quebrar a cama, mas ele, moleque, eu sou gordinho, o cara é gordinho. Ó, esse aqui já é mais coroa. Ele já tem uma barbinha branca. Ele já tem oito filhos. Cada uma tem mulher diferente. E agora ele quer casar. Quer encontrar o grande amor da vida dele. E dividir essa pensão com oito crianças e mais oito mulheres. Entendeu? Aí tá com mais quatro que eu tenho. O apelido dele no grupo é Gretchen. De tanto que ele casou. Ixi, sabotou. Me pai aqui. Ó, tem uma burrinha. Ixi. Aí os homens que a gente trouxe pra zona, ela nem gostou. Tivemos que dar um suborno a eles, tivemos que pagar pra eles virem conhecê-la. E ela não gostou de nenhum. Eu não quero um todo mal-assombrado. Botaram uns caras mal-assombrados, mulher, pra mim. Olha, você já tá exigente demais. Você pega o boi, pega o cavalo, aí você não gostou de ninguém. E é obrigado a eu gostar de umas pessoas que eu não gostei. Eu olhei e não gostei. Não tem a pegada da Gilson. Boa! Aquele fluxo, aquela pegada de... Ai, Gilson, se enxoga. Pra me ressentir lá das alturas. Não tem. Mas não é fácil não, tá? Em qualquer homem, isso pra você. Só pra você saber. De verdade, uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida. Ela tem um tipo específico de homem. Que eu não sei se a gente encontraria por aqui. No Alphavilla, de jeito nenhum. Eu fiquei pensando que ele ia tirar onda com a minha cara, tá ligado? No meu pensamento, assim, eu digo, esse cara vai aprontar comigo. E aí, eu digo...